Noruega, julho de 2011. Uma bomba explode na cidade de Orlo, matando oito pessoas. Em uma ilha a 40 quilômetros de distância, mais de 500 adolescentes correm para salvar suas vidas. Um atirador solitário os está caçando metodicamente. Em três horas de puro horror, 77 pessoas morrerão. E mais de 200 ficarão feridas. Como um único homem causou tanto caos e destruição? E por que não foi detido mais cedo? Desastres não acontecem simplesmente. Eles são provocados por uma cadeia de eventos decisivos. Vamos desventar as decisões fatais daqueles últimos segundos, pouco antes do desastre. O atirador da Noruega. Noruega, Tarifjorden, a 40 quilômetros da capital, Oslo. 22 de julho de 2011. Na pequena ilha de Utóia, o Partido Norueguês dos Trabalhadores está patrocinando o Acampamento Jovem de Verão. Peggy Hoagland é uma entre os 500 adolescentes participantes. Era um paraíso. Os adolescentes foram para lá para conversar, aprender política e encontrar novos amigos. Eu precisava recarregar meu telefone. Quando eu estava no hall, eu ouvi rumores sobre uma bomba em Oslo. O pai de Hoag é um policial de alta patente na capital. Pai, está tudo bem? Eu ouvi alguma coisa sobre uma bomba. Está envolvido? Ele disse que estava voltando para o trabalho e que eu não deveria incomodá-lo. No hall principal está Elise Miller. Eu soube da bomba pela minha amiga, Reg. Depois nos disseram que haveria uma reunião para informações. Pessoal, atenção por favor. Os líderes do acampamento reúnem os adolescentes. Eles pediram que permanecêssemos calmos, que tudo ia ficar bem, que estávamos a salve, que mesmo numa ilha, no meio do nada, nada nos aconteceria. 4h57 da tarde. Johannes Dalinguisch, de 21 anos, auxilia a barca entre a ilha e o continente. Ele recebe uma mensagem em seu walkie-talkie. Disseram que um policial queria atravessar para a ilha. Eu deixei a reunião, liguei para o capitão e disse que havia um policial que queria atravessar. Ele então me falou para encontrá-lo na barca. Quando chegamos ao outro lado, eu olhei para o policial. Ele segurava um rifle grande e tinha um revólver na coxa. Para mim, parecia um policial. Eu nem pensei duas vezes. Ele tinha dito que era da polícia secreta e que ia para a ilha procurar bombas. Bom, vamos. 5h15 da tarde. O administrador do acampamento e um guarda de segurança vão interceptá-lo. Estão desconfiados por causa das armas que ele carrega. Ouvi tiros. Olhei para a minha esquerda e a cerca de 30 metros de distância estava o homem atirando para o chão. Alexandra Peltri está com Reggie e Elise no hall principal. Primeiro nós pensamos que eram bombinhas ou fogos de artifício. As pessoas ficaram incomodadas, achando uma coisa desnecessária, já que havíamos acabado de saber das bombas nos escritórios do governo. Eu podia ver um policial na estrada ladeando a área do acampamento. Ele estava armado, mas apenas caminhando. E eu achei que ele estava ali para pegar os criminosos. Ele atirou em alguém! Ele atirou em alguém! Saiam todos! Saiam todos! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! O pânico se instalou e eu, como todos os outros, comecei a gritar também. Isso que ele quer. As pessoas corriam desnorteadas e ninguém sabia o que fazer. E todo mundo começou a correr para o barco. Havia uma sensação geral de emergência e urgência para sair da ilha. Eu vi a barca se afastando para o vale. Nós tentamos chamá-los, agitando os braços, mas a barca continuou se afastando. Eles foram embora. 5h24 da tarde. Mais de 500 pessoas estão presas na ilha. 600 metros de água gelada os separam do continente. O atirador está na aia do camping, no coração da ilha. E o Librenes está em sua barraca e liga para a mãe. O atirador está na aia do camping, no coração da ilha. Mãe! Mãe, há um lunático à solta. Está matando todo mundo. Precisamos de ajuda. Ela me ligou e disse... Mamãe, tem um maníaco aqui atirando. Eu estou tentando chamar a polícia, mas não consigo. Eu não ligo. Eu percebi que ela estava temendo pela vida. Naquele momento, eu vi que poderia perder a minha filha. Vamos lá. Eu havia me distanciado da situação. Eu só conseguia pensar em sobreviver. Fiquei perto das pessoas que eu conhecia para ficar a salvo. Nós ouvíamos tiros o tempo todo. Quando não ouvíamos, sabíamos que algo ainda estava errado. Os tiros só eram interrompidos para as armas serem recarregadas. Na margem norte, Hegg liga para o pai. Ele está em uma reunião com Delta, a unidade contra-terrorista da Noruega. A ligação é transferida para o comandante da Delta. Eu perguntei quando eles iriam nos salvar e ele disse que em uma hora, possivelmente. Mas que já estavam a caminho. 5h52 da tarde. O atirador se aproxima da casa da bomba na margem norte. Elize está ao telefone com a mãe. Disseram na TV que ele está vestido como policial. A mãe teme que ela confunda o atirador com um policial de verdade. Se fossem dois ou mais, eu sairia. Mas sendo um só, eu ficaria onde estava. Não podia confiar em ninguém. Então, vimos movimento na floresta. E eu terminei a ligação com minha mãe. Está seguro. Vocês podem sair. Saiam todos. Foi quando eu decidi pular na água, sabendo que aquilo não podia ser verdade. Está seguro. Está seguro. Todo mundo pode sair. Eu sabia exatamente o que ia acontecer. Passaram-se alguns segundos. Então, ouvimos muitos tiros. Fechei os olhos e enterrei os dedos nos cabelos. Fiquei imóvel, fingindo estar morta. Eu não tinha visto nada antes de levantar. Aí, eu vi muitas pessoas que tinham morrido. Reg é uma das pessoas nadando em direção ao continente. O capitão de um barco de recreio a resgata, junto com os outros da água gelada. Seis e quinze da tarde. Na ilha, Yuli está tentando escapar. Ela envia uma mensagem para a mãe. Estamos escondidos nas rochas ao longo da costa. É uma sensação de impotência quando você está a centenas de quilômetros de sua filha e não pode ajudá-la. Alexandra e seus amigos conseguiram chegar à extremidade sul da ilha. Podíamos ver um helicóptero chegando. Pensando ser a polícia vindo para resgatá-los, alguns saem do esconderijo. Ele se inclinou levemente e as pessoas começaram a acenar. Mas o helicóptero não pousa. Na verdade, era uma equipe de filmagem de uma estação de TV. De repente, um homem apareceu. Por favor, ajudem! Ajuda! Olhei direto nos olhos dele. Seis e vinte e cinco da tarde, um grupo de policiais delta se aproxima da ilha. Quem supervisiona a operação é Terry Clevergen. À caminho do cais, eles ouviram tiros vindos da extremidade sul da ilha. Também viram pessoas à beira d'água. Quando o atracaram, eles foram direto para o sul, onde acreditavam estar o atirador. Delta avista o atirador. Podia-se ver que ele usava um colete e que formava um volume. Poderia ser um cinto-bomba. Eles o mandam parar. Ele continua andando na direção dos meus homens. No último momento, um dos homens grita que não é um cinto-bomba. Bombe-bombe. Bombe-bombe. Mas foi por pouco. Ele quase foi morto. que ele tinha sido morto. Seis e trinta e quatro da tarde. O atirador matou 69 pessoas na ilha. A filha de Mariane Brenes e Uli está entre os que escaparam ilesos. Liguei para minha mãe e meus amigos e chorei. Eu disse a eles que estávamos a sal, fora da ilha. Eu disse a ela o quanto a amava. E ela disse o mesmo para nós. E foi um momento muito comovente. Para Alexandra, o pesadelo ainda não acabou. Ela foi baleada na coxa e levada para um hospital em Oslo, onde passa por três cirurgias. A bala entrou e saiu do outro lado. O atirador é rapidamente identificado como Anders Breivik, um norueguês de 32 anos. Depois de sua prisão, ele confessa o ataque em Utoia e a bomba em Oslo. No total, ele matou 77 pessoas e feriu mais de 200. É o ataque isolado mais letal no solo norueguês desde a Segunda Guerra Mundial. Agora, revendo os eventos que levaram a 22 de julho, podemos revelar como foi que um único homem foi capaz de espalhar tanto caos e destruição e por que não foi detido antes. Logo após a prisão de Breivik, a polícia descobriu que pouco antes de começar seus ataques, ele enviou por e-mail um manifesto chamado 2083, uma declaração europeia de independência, para mais de mil pessoas da direita pelo mundo. O documento é um relato terrível de como ele preparou meticulosamente seu ataque à elite liberal da Noruega. Seu alvo principal é o Partido Trabalhador, que ele acusa de permitir que os extremistas muçulmanos invadam o país. O importante analista de segurança Helg Luras investiga como Breivik planejou seus ataques letais. Parece provável que Breivik tenha sido inspirado por algumas das técnicas e métodos que jihadistas e grupos radicais empregam no centro e no sul da Ásia. Principalmente no Paquistão, Afeganistão e Índia. Imitando as táticas de seu inimigo, Breivik espalharia o caos com múltiplos ataques que perturbariam e confundiriam as forças de segurança. Primeiro, ele faz o ataque à bomba ao gabinete do primeiro-ministro no centro de Oslo. A bomba devastará o governo e facilitará o estágio 2 de seu plano. Com o alerta de segurança no coração do governo, o Grupo Juventude Trabalhista iria receber um policial armado na ilha de Utoia. Há elementos que precisam ser organizados para que se possa levar a cabo um ato desses. Ele teve a habilidade de prever o que aconteceria e como seria difícil, em suas próprias palavras, executar o plano. Três da tarde do dia do ataque. Breivik dirige uma van branca para a sede do governo no centro de Oslo. O guarda de segurança Thor Ing. Christopherson está monitorando as câmeras da CCTV do subsolo dos gabinetes do governo. Temos que retirar carros daquela área todos os dias. Breivik estaciona a van na porta da entrada principal do gabinete do primeiro-ministro e departamento de justiça. Não é permitido ficar ali. Nós sempre tentamos achar o motorista para retirar o carro. Eu rebobinei o vídeo e vi um homem sair do veículo. Parecia estar de uniforme de uma companhia particular de segurança. Eu quis segui-lo com as câmeras mas não pude encontrar. A duas ruas dali Andreas Olsen está a caminho de casa. Eu vi o que parecia ser um policial vindo na minha direção pela direita. Ele estava de capacete. Eu vi um distintivo na roupa dele. Minutos mais tarde ele vê o mesmo homem dirigindo um carro prata. Foi quando eu fiquei desconfiado porque ele foi na contramão na rua de mão única. Eu então anotei o número da placa. 13h22 da tarde Na sala de controle da CCTV Thor utiliza o zoom na van para ver se ela tem marcas de identificação. Quando aproximei a imagem da placa o carro explodiu. A bomba atinge os prédios do governo criando um caos total. Oito pessoas morrem. Mais de 200 ficam feridas. Quando ouve sobre a explosão Andréas faz a ligação. Eu pensei em notificar a polícia porque poderia haver alguma observação relevante. A polícia agora tem a descrição do suspeito bem como detalhes de seu carro e número da placa. Preocupada com a possibilidade de outras explosões a polícia anuncia uma evacuação. Sem cordão de isolamento ou pontos de controle para detê-lo Bravek consegue afastar-se para o seu segundo alvo o Toya. A fase 1 de seu plano foi bem sucedida. O líder do sindicato dos policiais Arne Johannesson analisa as falhas na segurança que permitiram uma bomba ser plantada na porta do primeiro ministro. Somos muito ingênuos ao acreditar que grandes tragédias jamais acontecem na Noruega só em outros países. No ocidente a maioria dos prédios do governo são fortemente guardados e inacessíveis ao público. Nenhum outro país além da Noruega teria níveis de segurança tão baixos em seus prédios importantes. Temos orgulho de ser uma sociedade aberta na qual todos se movimentam livremente e podem se aproximar dos políticos. Em seguida ao 11 de setembro a Noruega está totalmente aberta a uma atrocidade terrorista. em 2006 uma crítica à segurança reconhece que os prédios governamentais de Oslo são particularmente vulneráveis. O relatório de um noticiário local na época prova ser terrivelmente profético. As correntes na frente dos prédios do governo no distrito governamental não são exatamente assustadoras. Qualquer um pode parar um carro cheio de explosivos na porta deles. O governo decide fechar a rua principal de acesso para o público. Mas, cinco anos após o relatório, as autoridades locais ainda trabalham para fechar a rua ao tráfego. Penso que é uma situação absurda termos esperado anos para chegar a uma simples decisão política de fechar uma rua. Arne crê que a demora representa a complacência da Noruega e a falta de urgência quando se trata de problemas de segurança. Eu chamo a isso paralisia. Paralisia política. Ninguém quer assumir a responsabilidade. Em 22 de julho de 2011 a rua continua aberta. Breivik consegue então estacionar seu carro bomba bem na porta do gabinete do primeiro ministro. Mas para o plano de Breivik ser bem-sucedido a bomba precisa ser grande o bastante para causar destruição em escala maciça. Ele decide construir uma bomba de fertilizante de 950 quilos. Para financiar a construção ele produz e vende diplomas universitários falsos pela internet gerando mais de 600 mil dólares que ele esconde em contas bancárias pelo mundo. Em maio de 2009 ele cria um negócio agrícola para ser a fachada para fazer uma bomba de fertilizante. E isso permite que ele compre 6 toneladas de fertilizantes sem levantar suspeita. Sendo um agricultor você podia até julho de 2011 comprar fertilizantes. Não havia fiscalização. Mas uma de suas compras alerta as autoridades. Em dezembro de 2010 ele compra o componente para um detonador nitrato de sódio de um fornecedor polonês de substâncias químicas. O fornecedor está na lista de observação da Global Shield uma coordenação internacional de clientes que rastreia o comércio de substâncias químicas perigosas. Oito meses antes dos ataques a Global Shield envia um relatório para a Polícia de Inteligência da Noruega a PST. Ele inclui uma lista de noruegueses que compraram da Polônia substâncias químicas potencialmente perigosas. Eles tinham 41 nomes das autoridades alfandegárias e Breivik era um deles. Ele era um dos 41. O analista de casos da PST se ausenta logo depois de receber o relatório. Breivik não é entrevistado nem colocado em algum registro da inteligência. Se ele tivesse ficado em uma lista de observação que pudesse dar à PST informações adicionais teria sido justificada legal e operacionalmente continuar a procura por Breivik. Breivik compra mais substâncias químicas perigosas da Polônia. Se a inteligência estivesse ciente do fato poderia ter iniciado uma investigação. Em vez disso Helg Luras acredita que Breivik escapou do radar da inteligência. se informações adicionais não chegassem dentro dos quatro meses eles seriam orientados a descartar as informações. As aquisições de Breivik não causam uma investigação ele está livre para fazer sua bomba completamente sem obstáculos. Breivik porém seria considerado como risco ao tentar comprar armas um rifle automático e uma pistola Glock. A caça na Noruega é uma atividade comum o que significa que muitas pessoas têm seus próprios rifles. Mas caçadores não têm necessidade de uma Glock. Para conseguir a licença para comprar essa arma ele precisa praticar regularmente em um clube esportivo um clube de tiro. De novembro de 2010 a janeiro de 2011 Breivik compareceu a 15 sessões de treinamentos de um clube de tiro em Oslo e se candidatou à compra de uma Glock. Inicialmente houve recusa da polícia. Eles contataram Breivik pedindo informações adicionais. Breivik explica que está se preparando para uma competição que teve as regras modificadas para incluir armas desse calibre. A história é confirmada pelo clube de tiro. A última chance de deter Breivik antes do ataque agora escapa por entre os dedos da polícia. Resta ao serviço de segurança da Noruega detê-lo no dia do ataque. A bomba foi detonada com sucesso e tudo depende da resposta ao ataque à ilha Uthoia. Porém, uma hora após a primeira vítima ter sido baleada a polícia ainda não havia chegado. Cada minuto contado desde a forma com que ele de boa vontade deixou-se capturar significa que a polícia teria sido capaz de impedir a matança no momento em que eles enfrentaram Breivik. O pior desse fato é que Breivik poderia ter sido preso antes não fosse pelos problemas no transporte da polícia e na comunicação. em seguida aos primeiros tiros as ligações começaram a chegar à polícia mas havia um problema na Noruega chamadas para o número da emergência são desviadas não para uma mesa operadora mas para as delegacias locais neste caso Ronefoss O centro tem duas linhas de entrada e dessa forma é possível responder a duas chamadas ao mesmo tempo Delegacia de polícia Entretanto o número de ligações era extremamente alto Abrimos mais linhas e pudemos ver que havia 40 chamadas à espera Tentei ligar para a polícia três vezes sem conseguir Eu me senti perdida porque ninguém podia nos ouvir e talvez a polícia não recebesse a mensagem Algumas chamadas foram atendidas e nove minutos depois do primeiro tiro a Delta Força Policial de Elite da Noruega foi alertada Eles estão em Oslo ajudando a proteger o local da bomba Agora é vital que eles cheguem a Utoia rapidamente e prendam Breivik Mas a ilha fica a 40 quilômetros de distância e a Delta precisa lutar com o tráfego da hora do rush e com os fortes ventos nas estradas do interior Levará mais de meia hora para chegarem lá Enquanto isso os jovens na ilha estão sem defesa Os habitantes locais ouvem os tiros e não entendem por que não há resposta da polícia Espero que a polícia chegue logo Por que as sirenes não estão ligadas? Na verdade dois policiais estão no cais dos barcos Eles estão armados e tem autoridade de atacar qualquer atirador A Força Delta tenta desesperadamente contato com eles É extremamente importante para nós o contato com o distrito policial local para que eles nos deem orientações Tentamos repetidamente mas não foi possível O problema é que o sistema de comunicação de emergência da Noruega está em processo de modificação de analógico para digital Em julho de 2011 a Delta está no novo sistema digital enquanto que a polícia local está no velho sistema analógico Fomos transferidos para a linha local de comunicação mas a qualidade era péssima Era quase impossível ouvir o que estava acontecendo Com a polícia local e a Delta apenas em contato esporádico as informações vitais não são comunicadas Havia uma opinião conflitante se era um ou se eram vários criminosos Do cais da barca os policiais acreditam tratar-se apenas de um atirador Mas a Delta está em contato indireto com os adolescentes na ilha e tem informações adicionais O segundo homem em comando me perguntou se eu havia visto a pessoa e se sabia quantos eram O som de cada bala que Brave que dispara ecoa pela ilha Os adolescentes apavorados pensam ouvir mais que um criminoso Eu disse a ele que os rumores eram de quatro pessoas atirando e que eram policiais Tínhamos entendido que havia de três a cinco criminosos na ilha Como resultado a polícia local que poderia ter acabado com a violência de Brave que recebeu ordens de esperar pela Delta A falha em avaliar corretamente o nível de ameaça tem trágicas consequências Acreditando que enfrentam vários atiradores a Delta decide varrer a ilha com 23 policiais armados Ainda faltando a barca principal eles precisam contar com o barco da polícia local para chegar à ilha Temos um barco da polícia no distrito policial de Nordre Buskerud Ansiosos para ajudar muitos tomam o barco Ele tem dez lugares e o número de pessoas a bordo é muito alto Depois de 200 metros o barco para O barco estava baixo demais e a água começou a entrar na parte de trás quando tentaram dar ré Isso causou a parada do motor Enquanto Brave que continua sua matança os policiais da Delta ficam à deriva no barco e precisam ser resgatados por um barco civil Isso custou uma demora extra e as pessoas foram mortas como consequência A Delta finalmente desembarcou na ilha às 6h25 da tarde 45 minutos depois de terem sido notificados Agora tendo estudado as investigações podemos descobrir as falhas que levaram a 77 mortos e mais de 240 feridos Cinco anos antes dos ataques O governo da Noruega é avisado sobre possíveis ataques terroristas da Al-Qaeda a seus prédios governamentais Enquanto os serviços de segurança se concentram em prender extremistas islâmicos Anders Breivik norueguês planeja ataques terroristas à elite liberal Quatro anos mais tarde Breivik age sozinho para construir uma bomba de fertilizantes e montar um arsenal letal A inteligência falha em perceber a ameaça interna de direita e a preparação de Breivik passa despercebida Uma hora e dezesseis minutos para a tragédia Breivik envia um manifesto repleto de ódio para extremistas da direita em todo o mundo Então faz para si mesmo um coquetel de drogas para preparar-se para os ataques Faltando nove minutos Breivik dirige uma van para o coração do distrito do governo Faltam dez segundos Um guarda de segurança usa um zoom na van Oito pessoas são mortas Muitas outras feridas Com as forças de segurança confusas Breivik segue despercebido para o Toia Cinco e vinte da tarde Duas horas depois da explosão da bomba Breivik chega à ilha e dispara os primeiros tiros A elite delta é contatada em minutos A ilha fica a 40 quilômetros de Oslo apenas 10 minutos de helicóptero Mas a delta não tem um Eles precisam contar com a polícia ou o exército para lhes fornecer um helicóptero No dia 22 de julho não há nenhum helicóptero disponível A única opção é viajar por meia hora até o Toia Problemas de comunicação atrasam a delta mais ainda e por mais de uma hora Breivik não é incomodado pela polícia A delegacia local está sobrecarregada com ligações da ilha Breivik afirma ter ligado para a polícia 10 vezes para se render Mas só se conectou duas vezes Enquanto as forças de segurança não chegam ele continua com a matança Estimativas das forças de segurança calcularam que os problemas de comunicação e transporte atrasaram em 16 minutos a chegada da delta Acredita-se que 20 pessoas perderam a vida durante esses últimos 16 minutos Estamos isolados da dura realidade do mundo na Noruega e isso fez com que as pessoas encarassem como sonâmbulas as realidades que mais tarde se apresentaram Em março de 2012 a polícia e a PST admitiram falhas operacionais e se desculparam publicamente por não ter detido Breivik bem antes Em nome da PST eu gostaria de me desculpar por não termos conseguido evitar o ataque terrorista O governo norueguês depois da tragédia aumentou os investimentos no serviço de inteligência e melhorou as comunicações e o transporte para os serviços de emergência Anders Breivik foi acusado de atos de terror e assassinato e foi condenado a pena máxima de 21 anos de prisão Em 24 de agosto de 2012 Anders Breivik foi considerado são e sentenciado a 21 anos de prisão Esta é a sentença máxima permitida pela lei norueguesa a 21 anos 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 A 21 anos